Em 2020, Ramza Timaevi surgiu como um meteoro, um devorador de planetas que capturou a atenção da chefia e de muitos fãs do UFC. Já em 2021, foi a vez de outro novato, Patty the Betty Pimblett, que teve uma estreia cercada de expectativas e fez apenas uma luta no ano, mas virou o queridinho. Quem acompanha o sexto round já tinha ouvido falar de Patty Pimblett logo quando ele assinou com o UFC, e também nos motivos pelos quais ele vinha tão hypado do circuito inglês. Mas pra nossa história aqui, o mais importante é que o primeiro passo dele na organização foi nessa direção. Perry foi balançado, passou perrengue, mas conseguiu um nocaute no primeiro round pra cima de Luigi Vendramini, mostrando vontade, coração e resiliência. A consequência disso foi o estouro nas redes sociais, com quase 900 mil seguidores da noite pro dia, a presença constante nas manchetes e programas especializados, e até o seu efeito sanfona fora do octógono chamando a atenção. Passado isso tudo, a pergunta que ficou no ar foi, qual vai ser o próximo passo de Patty Pimblett, e o que esse passo vai indicar do futuro do cabeça de Playmobil? Bom, agora a gente já tem uma quase resposta pra essa primeira pergunta, e ela indica bastante a direção da resposta da segunda. Isso porque Chael Sonnen, ex-lutador e atual comentarista, revelou que Donald Cerrone falou demais e entregou que a sua próxima luta vai ser com o garoto de Liverpool. Ele disse, Eu estou gravando um filme com o Cerrone, e entre algumas das tomadas ele veio me dizer, olha, eu vou lutar no dia 5 de março, o que você sabe sobre esse tal de Patty, Pavley, Patty, Pimblin, esse cara aí? Segundo o jornal inglês Liverpool Echo, Pimblett já mirava uma luta com o Cerrone antes mesmo de entrar no UFC, muito inspirado pelo exemplo do seu conterrâneo Darren Till, cuja grande projeção na organização veio justamente após uma vitória sobre o cowboy. A notícia dá claros indícios de que Pimblett está em processo de plena aceleração por parte do UFC. A história do leão mais novo matando o leão mais velho e herdando boa parte da sua popularidade e fãs do processo já não é mais novidade pra ninguém. Esse, no entanto, é um dos exemplos mais claros dessa analogia que a gente consegue ver. Isso porque o Patty tinha apenas 11 anos quando o Donald Cerrone fez a sua estreia no MMA profissional. E mesmo que o piloto de Fórmula 1 do capacete amarelo tenha sido bastante precoce e estreado no MMA em 2012 com apenas 17 anos, àquela altura o Cerrone já tinha feito 7 lutas no UFC e tinha uma trajetória longa e vitoriosa no WC. É, aliás, bem provável que Cerrone lute pelo seu emprego nesse confronto, já que ele vende 5 derrotas e 1 no contest nas últimas 6 lutas. E esse no contest era uma derrota. Seu adversário foi flagrado pelo uso de maconha e o resultado foi revertido. E tem mais um requinte de crueldade nessa história, porque o Patty Pimblett já chegou a lutar e até ser campeão do Cage Warriors nos pesos penas. E hoje ele compete nos pesos leves até 70 quilos. Isso quer dizer que Cerrone, que já vem sofrendo bastante na absorção de golpes, vai ter que secar 7 quilos, sair dos meio médios e voltar para os pesos leves. Ainda assim, eu tenho que dizer aqui que há mais riscos escondidos nesse casamento do que pode parecer à primeira vista. Cerrone, claro, não é mais o atleta que foi um dia, mas ainda assim tem um kickboxing de altíssimo nível, principalmente se a gente considerar no contexto do MMA. E embora tenha o seu background na trocação, também é faixa preta de jiu-jitsu. Mais do que isso, o cowboy tem até mais finalizações do que nocautes na carreira. E só foi finalizado uma única vez em 54 lutas profissionais, por Ben Henderson no Instinto EC. Desde 2013, na derrota para Rafael dos Anjos, Cerrone não é quedado mais do que uma vez por luta. E olha só, todo mundo sabe que o malucão diz sim pra tudo. De lá pra cá, ele já fez 28 lutas. Perry, por outro lado, apesar de ter estreado no UFC com nocaute e estar trabalhando as suas mãos, é um grappler de formação. O piloto automático do cara é queda, trabalho e finalização. A própria vitória sobre o Vendramini veio muito mais no coração, na raça e na resiliência do que propriamente por técnica. Essa, claro, também é uma possibilidade bastante plausível pra luta contra o cowboy. Aguentar a bucha na base da juventude e depois dar cabo do adversário já desgastado. É uma possibilidade real que Perry vença, inclusive por nocaute, um Donald Cerrone já próximo de completar 39 anos. Mas olha, o oposto também não é o cenário mais impossível do mundo, não. Eu mantenho um leve favoritismo para Pimblett, algo na casa aí de 60 a 40, e acho que a ordem da savana vai ser mantida com a vitória do leão mais novo. Mas não deem o felino idoso como carne assada, não. Uma última observação interessante sobre o casamento é como que esse arranjo funciona bem pro UFC. Desde a estreia vitoriosa, Pimblett já botou as asinhas de fora e disse que não tá afim nem de pegar top, muito menos fazer luta de 5 rounds pra ganhar o que ganha hoje. Pois essa opção lhe entrega 3 rounds contra um desranqueado, que serve como nota de corte pra nível de competição, mas que ao mesmo tempo significa um importante passo em caso de vitória. E é isso. Dessa forma, então, eu coloco um ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí o que você achou desse possível casamento entre Donald Cerrone, Patty Pimblett, e também se você acha que o inglês tá pronto pra, quem sabe, bater o Cerrone ou a tetas de um pouco mais de renome, e até entrar no top 15 da categoria até 70kg. Se você ainda não é um wrestler All-American, clique no botão azul que fica bem embaixo aqui do vídeo, e junte-se ao nosso clube de membros. Você ajuda o sexto round a continuar crescendo, participa de conteúdo exclusivo, e também concorre todo mês ao sorteio das nossas camisetas exclusivas. Se você puder dar um like nesse vídeo, ajuda demais a espalhar a palavra do sexto round pelo YouTube. Eu vou aproveitar e deixar aqui em cima o link pro podcast do sexto round. A nossa última edição de 2021 trouxe o sexto round award. Eu, o Renato e o André elegemos os piores de 2021 no MMA. Ficou um episódio bem divertido, até mais longo. Vocês que sempre pedem episódios mais longos do podcast do sexto round, tá aí. E se você quiser, claro, também ouvir no seu agregador de podcast favorito, o Google Podcast, Apple Podcasts e Spotify, é só clicar e acompanhar, beleza? Valeu, um abraço e até mais!